Oi para todos, eu sou Daniel Cury do Mr. Charuto. Finalmente de volta aqui aos vídeos, já estava morrendo de saudade de gravar, já já eu quero falar para vocês os motivos, mas vamos primeiro falar do charuto que a gente vai fumar hoje, que é esse charuto aqui da Foundation Cigars. O blend se chama Olmec e o rapper dele é Claro, então ele é o Olmec Claro Corona Grande. Ele é um cigarro de 5,5 de comprimento e com o agradabilíssimo ring gauge de 48. Ele é levemente box-pressed, talvez nem tão levemente, ele é levemente aqui na cabeça, mas no corpo dele ele é mais achatado, mais quadrado. Seguramente isso é um acidente na prensagem, não acredito que nenhuma fábrica tenha o cuidado de fazer uma prensagem maior no pé do que na cabeça. Acho que é só uma coincidência aqui, mas que para mim é uma coincidência legal porque na hora de cortar eu fico confiante de cortar com o cortador comum, não tem que furar ou cortar em V, nada disso. Fica tudo mais tranquilo. Bom, ele é um charuto que tem o rapper mexicano de San Andrés, que é a região mais proeminente de produção de tabaco no México. E ele tem binder e filler da Nicarágua, sendo que os fillers, os dois fumos do filler, são de regiões diferentes. Um é de Steli e o outro é de Jalapa. Ele é um charuto nicaragüense, fabricado pela AJ Fernandes, mas é uma criação da Foundation Cigar, cujo blender é o Nick Melillo. E esse charuto é novíssimo no mercado. Ele chegou no mercado em meio de setembro e foi anunciado na IPCPR deste ano, que foi em julho, se não me falha a memória, junho ou julho. Então vamos aqui, a primeira coisa é o cheiro dele, né? Vamos ver. Olha, ele tem um cheiro diferente um pouco do tradicional. É um cheiro mais molhado, de algo que está ensopado, quase mofado, e um cheiro de pimenta também. Não tem nada doce, não tem de folha seca, não tem nada nesse sentido nos cheiros. E mesmo no pé, o pé eu diria que o cheiro é mais indecifrável do que no rapper, nessa face maior da folha do rapper. Mas é um cheiro interessante esse cheiro, não é nada desagradável, não é proeminente, não é abundante, mas é bem legal. Vamos ver se o fluxo dele é bom, parece que tem uma folha, a cola do cap. Parece que está legal. Agora, nessa puxada super doce. Exatamente. E eu quase engasguei, puxando só o ar. Bom, antes de acendê-lo, porque o acendimento vai ser muito rápido, eu quero falar para vocês porque eu fiquei tanto tempo sem publicar um vídeo. primeiro porque eu fui para o Brasil, fiquei quase 20 dias lá e lá eu não tinha intenção nenhuma de fazer um vídeo. E depois, quando eu voltei, no trajeto de volta, eu contraí um vírus, provavelmente num aeroporto ou em algum avião, durante algum voo, e esse vírus me deixou sem fumar por muitos dias. Febre alta e tal, foi um processo aí complicado e eu não podia nem trabalhar de tão mal que eu estava me sentindo. Aí tudo acumulou e foi ficando para depois fazer um vídeo e eu voltei a fumar recentemente. Quem segue alguma coisa de Facebook do canal Messer Charuto ou está no grupo, no WhatsApp, deve ter percebido que nem lá eu estava colocando foto, nada, nenhum tipo de presença, porque eu não estava realmente fumando. Mas agora já está tudo normal, tudo voltando aos eixos, então eu escolhi esse charuto aqui para a gente recomeçar. E não se esqueçam, por favor, de assinar, de se inscrever no canal Messer Charuto no YouTube e no Rumble. E se você puder dar o like nesse vídeo também, é uma coisa que ajuda muito o canal a se tornar visível nessas plataformas. no Rumble você não dá like, você dá um Rumble para aquele vídeo. E tem o mesmo sentido, né, de a participação, de like, de gostar do vídeo. Agora aqui no YouTube todo mundo sabe como fazer, né. E assine lá no Rumble também para a gente crescer lá também e você manter o contato caso a gente seja expulso do YouTube. Bom, pimenta tem algo pesado, tem algo que ocupa muito, eu senti a língua pesada, interessante. Mas não tem um sabor. Pimenta, talvez um pouco amargo, um café amargo, eu acho que é isso que está vindo no finish aqui agora. O Retro Hail traz muita pimenta, muita mesmo. A língua, as vias aéreas estão ardendo. Ó, o pé da pimenta, né, não ardendo pela fumaça. E é um sabor de chocolate, mas agora veio algo mais adocicado, oleoso. É, um café amargo com algo oleoso, algo leitoso, talvez. Eu não diria nem adocicado. Deixa eu dar mais uma puxada. Agora é tudo pesado. A pimenta o tempo inteiro e esse é algo oleoso, sim, às vezes é adocicado. Vou fazer esse sem Retro Hail, vamos ver se as coisas ficam mais claras. Bom, ele é pesado, ele é um full body de cara. Pimenta, esse café oleoso, algo oleoso, que agora não está nada doce. E um pouco desse molho. Parece fumo envelhecido, mas não é aquele excesso de umidade. Quase um mofo, um lugar mofado, fechado, abafado. Mas tem, não é isso, não chega a ser tão evidente assim. Mas é como se essa terra fosse molhada, esse café fosse um café molhado. Está me lembrando, sabe quando você retira um coador cheio de café, que você coou e já está frio e ali tem um cheiro característico? É mais ou menos isso que eu estou sentindo. Um café molhado com algo oleoso. É pesado, extremamente pesado. Bom, mas vamos lá. Vamos fumar e vamos ver o que esse charuto tem para nos oferecer à medida que ele for queimando e for mudando os seus terços. Já, já eu volto. Estou fumando há 10 minutos. Ele está queimando bem devagar. Tem um fluxo com uma resistência muito boa. Assim, perfeita resistência. Não é uma resistência desagradável. E nem aquele fluxo totalmente aberto. A única coisa é que ele não está queimando com perfeição. Vocês podem ver na foto aí. Talvez ele vai precisar até de um retoque já, já. Mas, fora isso, seguramente... Opa! Fiz uma alabança aqui. Seguramente isso não está afetando em nada... Nossa, o aluno ficou todo sujo, olha. Isso não está afetando em nada o sabor, essa queima irregular por enquanto. Mas, se acontecer alguma coisa, eu vou retocá-lo sem dúvida nenhuma. E eu anotei para não perder nenhum detalhe do que eu experimentei até agora. Eu quero ser bem fiel às sensações que eu tive. Aquele sabor de café molhado, de coador com pó. Eu acho que, na verdade, a melhor tradução para ele seria um expresso. É o mesmo tipo de peso do café expresso. Que, para mim, sempre vem com essa ideia de algo molhado, de algo extremamente concentrado. E o finish dele é que é a parte muito interessante. Mas, eu acho melhor eu falar do finish na hora, né? Depois, vamos continuar. O draw vem com esse café expresso, que é amargo, é pesado, tá? Com muito, muito menos pimenta. Não tem nenhum tipo de agressividade da pimenta. No início do retrohale, eu sinto algo mais... Que seria uma especiaria. Não dá nem para falar que é uma pimenta. E sem doçura nenhuma. E aí acontece uma coisa muito legal. O finish, à medida que ele vai se passando, né? Que a gente vai entrando dentro do finish, o peso do café expresso vai diminuindo e entra uma doçura. Algo que é um syrup, né? Um xarope. Uma coisa mais pesada. Uma doçura mais... Que não é água com açúcar. Mais oleosa. Talvez até um pouco queimada. E isso num equilíbrio muito legal. E tudo sem agressividade. A especiaria não é agressiva. A pimenta que teve no início poderia estar sendo agressiva. E agora ela não existe mais. Então você tem ali um pouquinho dessa especiaria. Tem um espresso amargo, pesado, molhado, cheio de intensidade. E depois entra num finish que agora eu estou sentindo extremamente leve, adocicado, contrastante com o sabor do draw. Muito, muito complexo e principalmente sem agressividade, em equilíbrio. Um início estelar. E a queima aqui não está perfeita, mas está melhor do que com aquele... A gente estava tendo ali um ponto que estava descendo assim no wrapper, né? Mas vamos lá. Então vamos falar um pouco agora. Mais um pouco sobre o charuto. Bom. O charuto, no website da Foundation, ele vem... A página dele vem escrito Olmec. E embaixo está escrito The Original Smokers. que quer dizer, traduzindo para o português, os primeiros fumantes, tá? E esse Olmec, esse nome, vem porque ele é o nome de uma civilização que existiu na América Central, no começo da América do Norte, na região que é hoje o México, numa região onde é hoje o México, em que se encontra a área de San Andrés, aonde se produz muito tabaco. E essa região de San Andrés, ela não produz tabaco há pouco tempo ou depois que essa produção se tornou comercialmente interessante para os produtores com boom de charutos e tudo mais, não. Essa presença do tabaco nessa região remonta à época da civilização Olmec. Essa civilização foi descoberta ou começou a ser estudada em 1940, quando alguns arqueólicos começaram a desenterrar umas cabeças de esculpidas em pedra, mas muito grandes. Eu vou colocar umas fotos aqui enquanto eu vou falando. Vocês vão ter uma ideia de como são essas cabeças de pedra. E eles começaram a investigar e descobriram que aquele artefato não era nem maia e nem azteca, que era o que eles imaginavam encontrar naquela região. E aí eles também chegaram a datar ou a imaginar que essas cabeças foram produzidas há 3 mil anos atrás. Então, essa civilização, pelos estudos que avançaram em relação à civilização Olmec, ela acabou sendo reconhecida como a primeira civilização americana com um nível de sofisticação, com um nível de civilidade alto. E um dos motivos que levaram os arqueólicos a taxarem os Olmecs de altamente civilizado é porque eles tinham uma linguagem sofisticada e tinham também os recursos matemáticos muito, muito precisos, porque eles foram os primeiros a construir as pirâmides que se encontram na América Central hoje em dia. Então, foi uma civilização que se desenvolveu muito e não se tem muito, ela é meio desconhecida ainda. Não há informação tão grande, não é tão pesquisada ainda como os aztecas e os maias. É muito equilibrado, é muito fácil receber essa fumaça no nosso palato. E o Nick Melillo, o blender, criador do charuto, o blender da Foundation, ele se interessou por esses Olmec, pela civilização Olmec, desde a primeira vez que ele foi até o México comprar tabaco. Provavelmente ele deveria estar trabalhando na Drew State, alguma coisa assim. E ele ali, ele... Sim, isso aconteceu no ano de 2006. Aqui no canal tem alguns vídeos sobre fumos, sobre charutos da Foundation Cigars. Tem o Wiseman, o Charter Oak e tem mais um... O David and Goliath, que eu fiz de duas bitolas, o review de duas bitolas. Eu não vou colocar os cards aqui, porque a gente não pode colocar mais de um card. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre a Foundation Cigars, sobre a história do Nick Melillo, eu sugiro que vocês assistam os reviews desses vídeos. Mas um outro ponto que eu quero falar sobre o Nick Melillo é... Nesse vídeo, né? É o conhecimento dele e a maneira, o approach que ele usa para criar os seus blends. Essa... É uma coisa que me interessa muito. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco do vídeo. Eu acabei de perceber que eu não falei do rapper e não falei da band logo no início, né? Coisa que eu faço normalmente. Então, eu quero falar... Eu vou colocar as fotos aqui do rapper, que eu já tinha tirado, mas esqueci de falar. Que o que me chamou a atenção do rapper foi que ele é um rapper... Que a folha do rapper, ela muda de cor. Vocês podem ver aí a diferença de tonalidade bem no meio do charuto. E ele é um rapper com quase nenhuma textura. Ele é muito... Não dá para dizer que ele é encerado, que ele é áspero. Não tem toto de maneira nenhuma nas fossas. A gente já viu. E é só um detalhe. A queima está perfeita agora. Não precisou de nenhum tipo de retoque. O fluxo também continua com a mesma qualidade de sempre. Então, não é um rapper que chame a atenção por nenhum tipo de aspecto. Assim como no cheiro também não foi um rapper que trouxe grandes informações. Já a band... A band tem aqui uma cabeça de pedra. Que eu já mencionei do que se trata. Com umas cores que se remetem às cores da cultura, da região de San Andrés. Dessa área onde os Olmec existiram. E é uma band com dourado, bem feita e tal. Mas eu não acho uma band linda. Mas é uma band que também não tem nada de feio. Nada que me desagrade. Só que não é uma band muito bonita. E ela se remete precisamente àquela cabeça. E a cabeça tem um detalhe aqui com algo na boca. E agora em termos de sabor, houve uma modificação. Houve uma transição de sabores muito definida. Perdeu bastante aquele sabor de espresso, amargo. E agora estou sentindo muito mais um sabor de madeira, de carvalho. Que está me lembrando muito aquela madeira dos whiskies. Muito adocicado. Com uma doçura que ainda continua oleosa. Continua uma doçura... Não é uma doçura leve. Nada é leve nesse charuto. Mas o sabor de madeira é de whisky e mantém aquele caráter molhado, pesado, saturado. Junto com essa doçura. E o finish dele se torna cada vez mais ameno. Cada vez mais leitoso, cremoso. Mais delicado em termos de... Não do body, mas nos tipos de sabor que ele oferece. Diferente do peso do ovo. Dá para dizer que o peso da madeira, do carvalho, do draw, se transforma em uma madeira mais leve. O adocicado talvez fique mais de fruta. E não tão pesado como o açúcar, a doçura que a gente sente no draw relacionado ao whisky. E o retrohale traz um pouco de spice também em equilíbrio com todos os outros sabores. Tudo muito alto, mas sem ser agressivo. Não há agressividade nenhuma. O que torna o charuto de full body extremamente agradável. Eu tinha dito que eu ia voltar para contar sobre o conhecimento. Para falar mais sobre o conhecimento do Nick Melillo. Acabei voltando para falar do rapper porque eu tinha esquecido. Mas agora vamos falar desse conhecimento do Nick Melillo. Ele é um blender que preza em criar cigars que ofereçam para a gente mais do que os sabores e a fumaça. Ele sempre cria charutos com mais elementos, com mais informações que a gente pode consumir. Eu acho isso muito bacana. Isso é uma coisa, é o meu jeito de ser. Eu sempre me posiciono com as coisas que me interessam dessa forma. Eu quero saber porque foi feito assim e não assado. Eu me interesso pelas informações de bastidores, das razões, do conhecimento, do que levou a pessoa a fazer isso ou aquilo. Isso eu sempre fiz com fotografia, por exemplo, que eu me profissionalizei e com outras coisas. E não é diferente com o charuto e quem acompanha o canal Messer Charuto sabe que os vídeos sempre vão por essa vertente. E o Nick Melillo cria os seus charutos levando muito em consideração e por conhecer, ele leva isso em consideração, a cultura e a história relacionada ao consumo de tabaco. Mas não uma cultura recente que acabou ficando aí uma cultura meio limitada, meio superficial, que taxa o charuto ou enxerga o charuto como uma que fumar, que enxerga o ato de fumar o charuto como algo sofisticado, como algo assim de status e tudo mais. Eu estou me referindo a uma cultura original, uma cultura que se desenvolveu junto com o hábito de fumar, com tudo que rodeou o ato de se fumar historicamente, todas as interpretações e os sentimentos que as pessoas mais pensantes, mais interessadas em entender as coisas relacionaram ao hábito de fumar. Claro que essa cultura evolui com o tempo, ela muda, às vezes muda para o bem, às vezes muda para o mal, mas eu acho legal do Nick Melillo que ele leva em consideração a cultura original e esse conhecimento dele que ajuda, transforma toda a ideia do charuto, toda a cultura do charuto, mas de uma forma fiel à história, de uma forma mais consistente, mais duradoura e não de uma forma superficial, comercial ou vazia. É só uma tendência que certamente vai cair em desuso, vai ser substituída por uma outra moda. Eu acho que essa cultura, a gente entender a cultura de se fumar, do tabaco, do charuto, a cultura original vai trazer para a gente possibilidade de interferir ou de deixar alguma coisa, ou de produzir alguma coisa que vai valorizar essa cultura sendo afetada pelo tempo que a gente vive. A gente não vive há 3 mil anos atrás como os Old Macs viviam e consumiam, tabaco, plantavam, estavam envolvidos com o tabaco. A gente, conhecendo a história deles, pode fazer a nossa história, o nosso tempo mais interessante ou mais original, mais dentro da história e não ser só superficial, passageiro e tendencioso. E é isso que me encanta nos charutos e na história, na postura do Nick Melillo da Foundation Cigarra. Quero tirar a band agora com vocês, ela já está praticamente solta aqui, bem fácil. e espero que não tenha excesso de cola, não, não tem. Teve até um pequeno sobra aqui de cola, mas não causou nada ao rapper, só a cola que ficou no rapper, não tirou o rapper, tudo bem. É uma band de um papel extremamente espesso. É aquilo que eu falei, é uma band que não é maravilhosa, mas é uma band legal, muito bem feita. E vocês podem ver no detalhe aí da foto como que ela é. Tem a marca da Foundation aqui do lado direito, o nome, algumas coisas, alguns detalhes também, bem... Eu vou falar asteca, maia, né, porque é uma civilização próxima, mas são alguma imagem relacionada à história dos Olmec com certeza. E tem a Esteli Nicaragua, que está escrito logo abaixo de Olmec. E agora, esse detalhe dessa cabeça, ela está com um charuto na boca, ou algo que era próximo de um charuto. E essa imagem, que vocês estão vendo no detalhe aí agora, é a primeira imagem que se conhece do ato de fumar. Ela data de 3 mil anos atrás. E isso tudo indica, então, que a gente deve muito à civilização Olmec, né, que eles fumavam já. Eles, talvez, foram os descobridores ou a primeira civilização a fazer uso do tabaco da forma que a gente faz hoje, né, fumando. Então é muito bacana ver isso. Eu acho isso, para mim, é uma adição ao charuto que não tem preço. Foi muito legal. O charuto poderia até ser um charuto menos bom do que ele é. Mas seria, já seria muito interessante esse dado, essa informação. Em termos de sabor, eu estou o quê? Eu estou longe do segundo terço, do terceiro terço. Mas o draw não está tão leve como ficou quando eu falei dos sabores da vez passada. Ele está mais pesado, está um pouco mais agressivo com a pimenta. A pimenta voltou. Ela só apareceu no início, mas agora ela está um pouco mais presente. Não chega nem sem uma pimenta. É mais especiarias do que antes. A doçura continua. Agora não tem... Na verdade, ele perdeu aquela madeira que me lembrou o whisky. Está com uma doçura mais de fruta, de fruta escura, de passas, alguma coisa assim. E o sabor de madeira continua, mas é um sabor de madeira mais pesado só. Não tem aquela saturação do que eu estava chamando do molhado, do úmido, do excesso de umidade. Está mais seco, talvez um pouco mais agressivo do que antes. O finish também mudou nesse mesmo sentido. Ele se tornou um charuto de bode mais alto ainda. Eu não senti nenhum tipo de nicotina. Ele só se tornou pesado de uns dois ou três draws para cá, com essa alteração no sabor. Não é nada que o torne um charuto desinteressante, porque ele ainda mantém a história. Parece que ele está mantendo... É como se fosse um passo a passo meio lógico chegando perto mais da metade para frente. Mas com um cheiro muito interessante também. Fica um aroma em torno muito agradável, muito adocicado. Um aroma típico mesmo de um charuto. Nada que chame a atenção, que seja diferente. Aquele cheiro que a gente sente toda vez que a gente está fumando. Nada muito diferente, nada muito extraordinário. Como os sabores foram extraordinários, na minha opinião, para o meu gosto, até esse ponto. Vamos ver o que vai acontecer mais adiante, mais no final, se a gente vai ter algum tipo de alteração. Vamos continuar fumando, mas no final do charuto, já que eu estiver já dentro do terceiro terço de fato, ou se houver alguma modificação muito grande, eu volto para dar também as últimas informações a respeito dos fumos, como eles foram tratados. E mais um pouco, né? Na verdade, esse tratamento dado dos fumos é a postura e o conhecimento do Nick Melillo na produção de charutos. Agora eu já estou dentro do terceiro terço. O fluxo continua perfeito. A queima também não é absolutamente perfeita, mas não tem o menor problema. teve aquele desnível na queima no início, corrigiu sozinho e agora está se portando sem nenhum tipo de repreensão. Impecável a performance do charuto, a construção. Eu não falo nada contrário, nenhum comentário negativo a respeito disso. Eu não estou sentindo nem nada de nicotina, absolutamente nada, nem um pouquinho de nicotina. Super tranquilo, só que com o body lá em cima. Antes de falar dos sabores que eu estou sentindo agora, eu queria falar um pouco dos fumos, de como que eles foram processados. Os fillers desse blend foram envelhecidos por três anos antes de se enrolar os charutos. E há um predomínio no filler das folhas viso e das folhas ligreiro, o que justifica esse body bem alto. Ligreiro e viso são as folhas mais altas. O ligreiro é a mais alta, o viso junto com o seco está imediatamente abaixo. na ordem da planta de tabaco e são as folhas que ficam por mais tempo recebendo a seiva, ficam mais expostas ao sol e são folhas que têm por si só a capacidade de trazerem nicotina, às vezes sabores mais intensos para um blend. O wrapper já é um wrapper mexicano, de San Andreas, e ele foi fermentado, eles não falam por quanto tempo, em baixa temperatura. E isso também dá certas características para o tabaco. Quando você fermenta um tabaco em baixa temperatura, e a gente tem que lembrar aqui agora que o processo de fermentação de algo orgânico, como a folha, significa um processo de putrefação. E quando você faz isso em temperaturas mais baixas, como qualquer reação química, você prolonga essa reação. Você faz com que as coisas, o processo de envelhecimento, de putrefação no caso, aconteça mais devagar. E isso preserva os óleos. Os óleos não evaporam, os óleos essenciais não evaporam tão facilmente. Isso retém nas folhas o sabor dos óleos, o sabor do tabaco. As outras substâncias indesejáveis, como a amônia, por exemplo, elas se perdem mais facilmente e os óleos se mantêm. É aquela eterna discussão da temperatura em relação ao tabaco. Eu entendo que baixas temperaturas beneficiam o tabaco muito mais do que as altas temperaturas. E no caso desse cigarro aqui, e levando em consideração a bitola, a relação do rep, a quantidade de rep com a quantidade de fumes do filler, dá um casamento perfeito, dá uma combinação que mantém equilíbrio. A gente tem todo o sabor do wrapper, toda a doçura do wrapper, todas as características do fumo Sun & Dress, indo lado a lado com os fumos do filler, que são da Nicarágua. Fumos de características, de solos, de sementes diferentes. E isso foi muito bem explorado pelo Nick Melillo aqui no Blend ou Mac. Eu estou fazendo muita questão de sempre que eu estou puxando respirar pelo nariz para sentir o cheiro do tabaco, esse cheiro que está no ar. E isso engrandece os sabores que eu sinto. Isso traz ainda mais um componente, mais uma camada de sabor. É um charuto muito complexo. E agora houve uma nova modificação, que para mim foi muito bem-vinda. Aquele amargor, aquela aspereza, agressividade, que eu senti nos Dross, antes do terceiro texto, desapareceu. Voltou a ser mais suave, entre aspas, a palavra suave, porque ele não tem nada de muito suave. E uma doçura agora característica mesmo de frutas secas, da ameixa, da amora, alguma coisa nesse sentido. Com um pouco do café ainda, ficando ali aquele peso do café, madeira, meio que agora misturou tudo. Estou sentindo agora uma doçura muito, muito agradável. E o finish desapareceu totalmente a especiaria ou a pimenta, como queira. Não tem intensidade nenhuma disso. E vai num finish adocicado e amadeirado. O café, o expresso, um toque de amargo fica só no Dross. Nada que persista durante o finish. E o finish é tão bom ou melhor do que o Dross. É muito agradável ficar sentindo os sabores por mais tempo, entre um Dross e outro. Não que o Dross trague os sabores, mas... Até porque a gente sabe que depois do Dross, os sabores vão voltar. Mas o finish desse charuto é um finish muito, muito bom. Bom, o que eu tenho para falar é que é um charuto extremamente de body alto e com um equilíbrio perfeito. Tem um equilíbrio de sabores em que nada se destaca, não tem aquele peso da terra, nada daquele sentido. E a pimenta vem ali, a especiaria vem como um tempero, na medida certa, de uma forma muito bem cuidada. Que mostra a capacidade do Nico Melillo de fazer charutos além da inteligência dele em fazer charutos. e a oferecer para a gente algo além dos sabores. Toda essa história, esse conhecimento, que na verdade é um reflexo do amor dele pelo tabaco, a dedicação dele, o interesse dele por essa arte de fazer charutos. Vale muito a pena. Se vocês tiverem a oportunidade de fumar o Almec, não desperdice essa oportunidade. Eu não fumei em outras bitolas, tem outras bitolas, talvez seja melhor, talvez não seja tão bom quanto, não sei. Aí cada um vai ter que fumar e descobrir. Vou fazer um Retro Hail aqui que eu não fiz recentemente. Talvez com o Retro Hail sinta agora um pouco de queimado, fica um pouco mais amargo, tá? No Draw, por enquanto. Eu estou sentindo, mas é bem o amargo de algo queimado, do tostado. O que já se perdeu já. Eu não estou sentindo mais. Já está voltando a doçura das frutas. Então, eu vou fumar mais um pouco, mas eu devo dar mais um ou dois Draws aqui. Mas eu vou encerrando por aqui. Quero pedir para você, se gostou do vídeo, deixe o like. Se não gostou, comente porque que não gostou, para entender, saber sua opinião. Às vezes você já fumou e não gostou, discorde de alguma coisa, comente aqui. E não deixe de assinar o canal no YouTube e no Rumble. Então, até o próximo vídeo. Tenho certeza que não vai demorar tanto quanto. Eu não vou viajar mais e espero não ficar doente contra um outro vírus. Então, até o próximo vídeo. Espero que seja em breve. Até lá. Fome bem. Tchau.